Música Aqui a gente dá voz para as pessoas falarem sobre qualquer assunto que envolva o mundo audiovisual. No Catatau de Ideias de hoje, quem tem a palavra é a Andrea Nero. Ela vai falar sobre o processo de finalização de filmes na era digital. Roda aí! Música O digital começou tímido, as pessoas não acreditavam muito, achavam que a qualidade não era tão boa, que não ia durar. E as câmeras foram evoluindo tão rápido que hoje a gente tem câmeras HDs que são às vezes até melhores que algumas 2K ou 4K. E acabam dando resultados muito bons, então as pessoas estão perdendo medo. Então é uma coisa super automática, eu acho que é uma questão de tempo. Não acho que o 35 vai acabar, mas vai com certeza diminuir gradativamente e vai ser usado de formas diferentes. Acho que a pessoa vai usar como opção de formato, opção de finalização, de textura e etc. E o digital veio para viabilizar uma série de projetos que antes não tinham, como sair do papel por falta de verba. O digital viabiliza porque você não usando mais a película, você não precisa passar pelo processo de revelação e de telecine, que era obrigatório antes para você poder começar a montar um filme. Além do que, o custo da película você não tem mais. Então isso já é um início de viabilização, você já sai filmando em digital. Outra coisa que viabiliza é para quem é iniciante, filmar em película, você não pode errar, porque custa caro errar. E no digital você pode se dar o luxo de errar um pouco, porque você deleta, porque você errou. E isso não te traz custo nenhum, você filma de novo. Além disso, eu acho que ele viabiliza porque hoje em dia, com a quantidade de salas digitais que já existem, você pode finalizar um longa ou um documentário em digital e não necessariamente tem que ir para o 35. Embora, com toda certeza, eu posso te dizer que a maioria sonha em voltar para o 35 no final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho